Miri volta ao orfanato para passar uma noite com as meninas. Bia termina de arrumar as malas para ir morar com o tio por um período de adaptação. Bia chora muito ao se despedir das amigas. Ana, sua melhor amiga, também fica abalada. Bia vai embora com Edgar. Cícero diz para Shirley que tentará adiantar a papelada de guarda de Tati e Vivi para evitar que elas fiquem próximas da maldosa Cíntia. Carol vê a página de Vivi na internet e percebe que a chiquitita está se expondo demais com exageros de fotos nas redes sociais. A mascote pipoca ajuda a Miri a se locomover pelo orfanato. A boneca Laura pede para Maria encontrar um novo brinquedo para ser amiga dela. Juca vai até a casa de Edgar conversar com ele. O tio de Bia desconversa pois a menina está lá. Juca muda de assunto. Pata e Mosca não aguentam mais morar com Graziele e decidem infernizar a vida da mulher para que ela os mande de volta para o orfanato. Os dois comem os doces de Graziele para irritá-la. Vivi pede ajuda de Samuca para criar um blog. Laura não se decide qual brinquedo ela quer para lhe fazer companhia. Todas as crianças decidem brincar na sala. As chiquititas e chiquititos vendem os olhos, menos Neco. A ideia é para que eles se sintam como Milly. Milly diz o que cada criança deverá fazer. Gabriela visita a fazenda da família Almeida Campos. Tobias vai com Maria Cecília até o médico para que ela faça o ultrassom. A médica diz que ainda é cedo para saber o sexo da criança que ela espera. Laura gosta de uma boneca e pede para Maria desejar que o brinquedo vire gente de verdade. A cachorra pipoca pega a boneca e as meninas não sabem o que aconteceu ao abrir os olhos após o pedido. Mais tarde uma mulher com a mesma roupa da boneca entra no orfanato e diz se chamar Bárbara. Todos vêm e conversam com a mulher. Maria pensa que a mulher é sua boneca em forma humana. Bárbara diz para Carol que é americana e que se interessou em adotar uma das crianças. Maria se preocupa. Bia e Juca passeiam pela comunidade. Juca brinca de grafitar uma parede com a menina. Vivi grava um vídeo com a ajuda de Samuca. Carol apresenta Bárbara para as crianças. Maria conta para Bárbara que ela é uma boneca e não uma humana. Bárbara diz que a menina possui uma imaginação fértil e revela que mora nos Estados Unidos. Gabi vai até a casa de Elisa e Joaquim próximo da fazenda mas não encontra ninguém em casa. Maria pede para a boneca Laura aparecer como menina para que Bárbara acredite que é uma boneca e não uma humana. Juca tenta beijar Bia mas acaba levando um tapa no rosto. Bia pede desculpas mas diz que não rolou clima além da amizade entre eles. Juca pergunta se ela nunca beijou. Bia diz que não mas que não está a fim de aprender nesse momento. Maria ensina toda a história de Carmen que pediu para ela se passar por filha de Gabriela. Bárbara avisa que teve várias profissões de veterinária a professora e que seu marido está a caminho. O marido dela vai ao orfanato e reencontra Bárbara. Os dois vão embora num carro conversível. Maria vê Bárbara indo embora de carro. Laura diz que as duas precisam tomar mais cuidado com o que desejam que tome vida. Ao entrarem no orfanato a cachorra pipoca que está sozinha brinca no jardim com a boneca verdadeira. Marian diz para Carmen que descobriu tudo e que Mili é a filha de Gabriela. Carmen diz que é verdade e grita para Marian manter a boca fechada sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.